Fala galera Fala 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 Fazendo mais um videozão Agora ensinando vocês A abrir a conta na Kotex Aí né pessoal Falando pra vocês Como vocês podem ganhar dinheiro Apenas copiando as nossas operações ao vivo Pelo youtube né Enquanto você aprende A operar Você ainda pode lucrar Junto com a gente Você abre uma conta na Kotex Nessa corretora aqui ó A qual eu utilizo para fazer as minhas lives mais de sete meses aí mostrando aí a nossa consistência mostrando operações ao vivo e placares aí pessoal que estão revolucionando aí mostrando que o mercado de atc é possível ser operado de maneira aí profissional sem roletagem após você bater aí uma meta você consegue alavancar os seus lucros a pessoal isso entrando com uma margem bem pequena com valores pequenos ali eu entro com valores pequenos na minha live ele taxinha de cinco reais justamente para ficar dentro da realidade da galera mesmo pessoal isso aí é um pouquinho dos meus resultados tá certo pessoal esse é um pouquinho dos meus resultados a live de 15 a 0 a última live foi aqui ontem 11 a 1 15 a 2 6 a 2 10 a 2 9 a 2 20 a 4 15 a 3 14 a 2 operando m5 da pessoa operando m5 nós desenvolvendo um operacional que por aqui nos deixa positivos nos deixa positivos aí pessoal então diminui muito a nossa margem de loss tá o nosso operacional e a galera que já tá garantida lá na mentoria tá aprendendo e já tá lucrando nesse mercado olha aí os resultados 26 a 1 a 1 são resultados aí pessoal que nenhuma live ao vivo apresenta para vocês nós estamos revolucionando aí o mercado de opções binárias com o nosso operacional mostrando para vocês que é possível melhorar cada vez mais a sua atividade então pessoal vou deixar o link da potex aí abaixo na descrição para você quer fazer parte da nossa sala de alavancagem estudos aonde pessoal a gente espera dentro de um gerenciamento não tem nada de ficar dando sinais lá para vocês aquela baboseira toda de sala de sinais não lá é uma sala de estudo e operações vip aonde vocês vão estar operando comigo ao vivo sem deleitar esse delezinho que atrapalha vocês pegar as operações no youtube e vocês podem ir alavancando o capital de vocês enquanto vocês aprendem né e vocês buscam alcançar a consistência aí né vamos trabalhar gerenciamento trabalhar psicológico emocional de vocês juntos lá na sala vip né hoje daremos início hoje no dia primeiro a nossa primeira mentoria gratuita serão sete dias de mentoria você que não garantiu ainda sua vaga corre e abre uma conta na potex com o nosso link abaixo na descrição e vem fazer parte você vai abrir uma conta depois está sem reais você vai ganhar o nosso indicador chinês aí um indicador é muito bom que dá para você usar ele na para operar fora que eu e operar no mercado aberto opções binárias tá certo pessoal então bora para cima de foguete não tem ré meu povo não vamos ficar de fora vamos ficar de fora a corretora muito fácil de operar estamos aí com 17 meses aí mostrando que é possível com bancas bancas de mil reais tem pessoas terminando o mês com 3.000 com 2.000 gerenciando ali com taxas pequenas ali com esse resultado esse mês nós já estamos aí com o resultado de mais de 300 ruins contra 53 loss é uma assertividade muito grande para as opções binárias e para o pé certo para você que quer aprender o nosso operacional corre garante a garante aí pessoal é a sua a sua entrada na sala vip garante a sua vaga na sala vip você entrando aí na sala vip abrindo a conta na potex com esse link você vai ganhar a sala vip indicador todo o meu conteúdo aí do zero avançado da minha mentoria e vai revolucionar vai ser a virada de uma chave na sua vida chega de quebrar banca chega de ficar de em live aí de marqueteiro então pessoal bora fazer dinheiro de verdade com a busca da tão sonhada consistência de vocês aí então pessoal aproveita a oportunidade abre uma conta na potex aí com meu link e venha pessoal participar das nossas lives aí lives todos os dias de segunda a sexta às 19h e fim de semana lives bônus às 16h aos sábados e aos domingos às 14h lives bônus aonde você vem lucrar com a gente em sala vip durante a semana lá você vai operar com a gente na sala vip e alavancar o seu capital e para você que abrir uma conta na potex mais bônus de cinquenta por cento aí vou deixar o link do bônus aí embaixo para vocês também deixar o código do bônus aí é calaf trader com c maiúsculo você abre uma conta na potex com meu link esse esse bônus de cinquenta por cento já é ativado para você ter uma banca de mil fica com a banca de mil e quinhentos aí de margem e uma banca de dois mil você vai para três mil uma banca de de três mil você fica com quatro mil e quinhentos de margem aí para você não alterando e alavancando aí fica com a banca profissional para estar operando beleza pessoal essa foi mais esse foi mais um vídeo zão é para vocês bora para vip vem para vip vem pessoal vem ser consistente comigo chega de ficar quebrando aí de live live aí sem ter um operacional definido vem que a gente vai definir juntinho aí um operacional para você ficar bem lucrativo ação mais aí a mais de de sete meses a sempre postando resultados não apagou nenhuma live a gente já tomou stop loss também poucas vezes tomamos até hoje em sete meses quatro stop loss de live foram dias que ficamos três a três um x dois e dois x cinco aí foram quatro todos os lives aí que a gente foi negativo que tem aqui ó live que a gente foi um x dois depois ó olha os resultados ó e se um x dois aí não fez nem cosquinha na nossa banca aí né no nosso fechamento do mês aí sempre postando para a galera sacos ao vivo também nas nossas lives sempre transparência com a galera olha quanto tempo eu sem um stop de live top demais né pessoal então vem vem pessoal vem ser consistente com a gente abre uma conta na cotex aí e garanta aí uma vaga na sala vip de operações de estudo que é muito melhor que muita mentoreia que só enche linguiça não te ensina nada não cuida de você tá nem aí com seu gerenciamento com o seu com o seu psicológico então bora com a gente aí com o casal cala trader minha esposa aí vamos dar todo suporte a vocês aí para vocês a buscar buscar essa tão sonhada consistência com o nosso curso mais de 22 aulas gravada tá top demais o conteúdo que você ainda vai ganhar o meu mini curso de forex que tá no forno tá quase pronto aí você vai ganhar gratuito meu mini curso de forex e só bora para cima de foguete não tem ré valeu galera até o próximo vídeo são e se liga nas lives ao vivo aí valeu